Eu vivi dentro de um calapô Eu vivi dentro de um calapô Aprisionado sem poder sair Para mim era o fim do mundo E a vontade era sair dali O inimigo fez de tudo Pra minha vida acabar Mas apareceu um homem Que estendeu a mão Pra me ajudar Foi Jesus, o Nazareno Foi Jesus, o Filho de Deus Foi Jesus, o carpinteiro Que me amou primeiro E a vida me deu Foi Jesus, o Nazareno Foi Jesus, o Filho de Deus Foi Jesus, o carpinteiro Que me amou primeiro E a vida me deu O meu coração batia forte Como quem diz É o fim Pensei, tudo está perdido Não aparece um amigo Que tenha pena de mim Mas quando eu estava chorando Ouvi alguém falando Ouvi alguém falando Dizer-me assim Não temos Não temos Eu estou contigo 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 Obrigado.